Agora em a pouco nós estávamos falando sobre a situação das famílias brasileiras, né? Que cada dia mais enfrenta dificuldades para sobreviver em Três Lagoas. Segundo dados do Cade Único, cerca de 20 mil famílias vivem em situação de pobreza. Pra gente falar um pouquinho sobre essa situação dessas famílias, como que tem sido, elas recebem benefícios? A gente viu aí na reportagem uma das moradoras dizendo que o auxílio dela foi bloqueado. Pra gente entender o porquê que tá tendo esse bloqueio, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Mariana Cobre e a Daiane Carolina, que são da Secretaria de Assistência Social, são responsáveis por essa parte dos benefícios sociais e conversam com a gente sobre esse assunto. Meninas, bom dia e sejam bem-vindas. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui e vocês terem aberto esse espaço novamente, né? Pra gente trazer informações, levar um conhecimento pra população, pra evitar essa questão do bloqueio ou da suspensão e pra que as famílias tenham direito e o acesso aos benefícios. Por que que acontece de uma família, como a gente viu aí, uma mãe de seis filhos ter o benefício bloqueado? É bom que as famílias entendam que no decorrer de dois anos ficaram suspensas as atualizações cadastrais. Mas essa suspensão acabou. Então temos muitas famílias que estão passando por um processo de revisão cadastral, que elas receberam nos extratinhos de pagamento, no aplicativo, informes da necessidade de comparecer na gestão, na unidade CRAS, pra regularizar a sua situação e elas perderam o prazo. Então o governo federal, pra forçar essas famílias a regularizarem as suas situações, eles fazem um bloqueio automático. Eles colocam lá um prazo limite e bloqueiam o benefício. Hoje nós temos quase 500 famílias com benefício bloqueado, ou por falta de atualização, ou porque passou por uma averiguação cadastral. Porque tanto pra entrar na folha de pagamento como pra permanecer, essa família é passada pelo sistema, o CPF dela é consultado nas demais plataformas online, de dois em dois meses. Então se eventualmente essa família registrar, arrumar um emprego formal, ou receber um benefício previdenciário, ou abrir um MEI, isso o governo federal vai saber quase de imediato. E aí o procedimento é bloquear pra que essa família procure a unidade e faça a sua atualização cadastral. Bom, no caso, essas famílias recebem o Auxílio Brasil. Tem outros benefícios que elas recebem, ou é só o Auxílio Brasil? Dentro do Cadastro Único, a família vai receber o Auxílio Brasil, aqueles idosos e pessoas com deficiência, as carteirinhas. Tem também os benefícios eventuais, que vai do Auxílio Funeral ao Auxílio Natalidade. Tem os kits alimentares, que são voltados para as famílias em extrema vulnerabilidade socioeconômica. Então nós temos os programas sociais, pra criança participar do Crase Coração de Mãe, ela tem que estar no Cadastro Único, pra fazer parte da banda marcial também. Então o Cadastro Único, dentro dele o programa Auxílio Brasil, é um atendimento dentro de uma gama de vários outros. Por exemplo, a Petrobras viabilizou cartões pra alimentação e pra compra da cota de gás. As famílias que receberam esse cartão foram selecionadas dentro do Cadastro Único. Dentro do Cadastro Único. Então todas as políticas sociais são baseadas nele, na base de dados do Cadíunico. Bom, em Três Lagoas, que a gente viu, são mais de 20 mil famílias cadastradas. É um número considerado elevado, né Mariana, de pessoas em situação de pobreza, né? É, eu tô dentro do programa há 13 anos. Então assim, sempre foi entre 17 a 20 mil famílias dentro do Cad. Porque a gente tem que pensar também que temos o ID jovem, então aqueles jovens que vêm pra Três Lagoas pra estudar, e que a família tem renda, mas ele não tem, vamos falar assim. Ele não vai receber outros programas, mas ele tá dentro do Cad Único pra ter acesso ao ID jovem. Pessoas que querem fazer concurso público e estão dentro daquela per capita, também vão estar dentro do Cad Único. Então assim, 20 mil famílias é um número muito grande e às vezes assusta, mas se você olhar de perto e ver o recorte por renda, você vai verificar que de famílias pobres é metade disso. Porque a gente vê que pra estar dentro do Cad Único, ela tem que ganhar até meio salário mínimo, né? É, ou dois salários mínimos por família. Pode acontecer também de termos uma per capita maior, desde que haja um programa social pra aquele corte, pra aquele corte de famílias. Bom, e como que funciona a assistência social? A gente sabe que, na verdade, vocês estão ali ajudando, contribuindo com os programas. Na verdade, é um programa do Governo Federal, o Auxílio Brasil. Mas o município, tem outros benefícios que oferece pra essas famílias ou só os benefícios do Governo Federal mesmo? O programa Auxílio Brasil, ele não é um programa só do Governo Federal. Ele, pra funcionar, é necessário que tanto o Estado quanto o município aceitem, aceitem o programa. E quando o Estado e os municípios aceitam o programa, eles se comprometem a fazer a parte deles. Então, assim, o Governo Federal nada mais é que o pagador, o ente que paga e aquele que tem acesso às ferramentas de cruzamento de dados. Porque, assim, é muito difícil que a gente consiga visitar essas 20 mil famílias a cada dois meses. Então, existe essa ferramenta de cruzamento de dados justamente pra minimizar isso. Então, assim, dentro do município, a responsabilidade é muito grande de gestão dos benefícios. Agora, dentro de distribuição direta de renda, é o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Porque hoje não existe mais aquela questão de distribuir cestas de alimentação, né? Não tem mais isso? Ana, nós sempre buscamos atender as famílias de acordo com as necessidades dela. É lógico que, às vezes, o município não tem perna pra alcançar todo mundo e pra atender a todos. Então, a gente sempre pede pra que as famílias que precisem, né? E é muito legal o espaço que vocês abrem pra nós, pra aquele que não precisa, mas talvez ter a informação pra passar pra um amigo, pra um parente, pra um conhecido que precisa. A porta de entrada de todos os benefícios é o CRAS. A pessoa tem que procurar o CRAS, porque ela vai fazer o cadastro único. O cadastro único é igual o cartão do SUS, né? Se você não faz nenhum atendimento dentro do Sistema Único de Saúde, sem o cartão do SUS. No nosso caso, é o cadastro único. Ele vai gerar o NIS, que é o Número de Inscrição Social, né? Esse número, ele vai permitir que a gente conheça um pouco da realidade dessa família e entenda quais são os benefícios que ela precisa. Porque, às vezes, ela precisa de um atendimento pra criança até 6 anos, nós temos o Colo de Mãe, que é um serviço de convença e fortalecimento de vínculo que vai dar apoio, orientação pra essas famílias no cuidado, desenvolvimento aí da primeira infância. E lá a gente tem itens que possam ajudar aí na alimentação. Aí nós temos o serviço de convença e fortalecimento de vínculo, o contraturno da escola, entendeu? Que as crianças também ficam lá. Ali elas têm orientações, ali elas têm informações, tem atividades socioeducativas, tem alimentação pra ela também, que a gente sabe que ajuda muito nas famílias, né? A alimentação da escola, a alimentação do serviço de convença e fortalecimento de vínculo. Porque não é um lanche, né? É uma refeição bem com todos os alimentos. Nutritiva, isso a gente sabe. Agora, às vezes, no período de férias, que a criança não vai pra escola, né? Tanto agora em julho quanto em dezembro, a gente sabe que o consumo da família, às vezes, aumenta. Por isso que nós vamos manter aí a coluna de férias, né? Pras crianças que estão inscritas. Nós temos atendimento com o idoso, que é uma atenção que a gente tem com ele. Então, quando a gente sabe qual é a realidade da família, o que ela precisa, a gente pode ofertar benefícios. Tem sim o alimento, que é uma cesta básica. Antes era um kit, ele era bem pequeno. Conforme veio a pandemia, conforme veio a necessidade, conforme foi falado na reportagem, né? O preço tá, assim, absurdo, né? Nós que temos um salário, a gente que tá aí com uma estrutura econômica um pouco mais, digamos assim, contínua, a gente já tá sentindo, né? Que você não consegue prover aquilo que você tinha há um ano atrás. A gente não tá conseguindo. Então, imagina pra família, às vezes, que tá desempregada, né? Ou que tem ali, é autônomo, então não tem um serviço todos os dias, né? A renda é muito variável. Então, a gente tem, sim, o atendimento. Só que a gente precisa que essa família procure o Crass, né? A gente sempre fala, a gente faz buscativas, sim, a gente faz. A gente tenta verificar quem são as famílias. A gente conta com a parceria, às vezes, de agentes comunitários, né? Com o pessoal das entidades, das igrejas, que fala, ó, tal rua, né? O endereço, tudo, tem isso, tem uma família que eu conheço, tudo. Mas, de fato, né? A pessoa, quando ela vai no Crass, ela pode fazer o seu cadastro ou atualizar o seu cadastro pra que evite o desbloqueio. Então, quando a família, ela vai, que ela faz o seu cadastro, ela é muito bem orientada. Que a cada dois anos, no máximo, ou se ela mudou de endereço. Eu moro hoje no Crass, eu moro hoje no Novo Oeste. E aí, eu mudo lá pro Vila Piloto. Eu tenho que mudar o meu endereço, né? Porque qualquer carta, qualquer orientação que vá até essa pessoa, vai dar incompatibilidade do endereço. E, geralmente, quando uma pessoa muda de endereço, ela muda as crianças de escola. De escola. Ela muda de unidade de saúde. Então, já o programa Auxílio Brasil já voltou 100% ao normal. Já voltou o acompanhamento da educação, já voltou o acompanhamento da saúde. Então, se aquela unidade de saúde que cobre a região que ela mudou não localizar essa família, também vai bloquear por ausência de acompanhamento, de pesagem, de lançamento da vacinação. Porque essa família não deixou de ser atendida. Mas não se sabe onde ela está. Tem que ter todo um critério pra receber. Tem também a questão do Vale Gás, que a gente estava falando da Petrobras. E o governo do estado também está com benefício assistindo algumas famílias, né? O Mais Social. É o Mais Social, ele tem uma base aqui em Três Lagos, né? Que também tem a base do Cade Único. A pessoa faz o Cade Único, mas já é um cadastro que é feito com eles. Eles ficam ali próximo à Igreja Matriz, né? No Mais Social. Então, tem que ser feito com eles. E eles fazem também o repasse de um recurso. Esse da Petrobras foi uma parceria. A Petrobras beneficiou o município, né? Com atendimento aí a quase 5 mil famílias. Onde duas pessoas, né? Que foram... Que entraram em contato conosco, né? O Gilbert e o pessoal da Missão Salesiana. Que eles têm uma parceria direto, né? Na execução dos serviços com a Petrobras. Entrou em contato conosco da Assistência Social. E aí nós fizemos uma parceria. Eles tinham o benefício, o recurso. E nós temos as famílias. E aí nós fizemos uma seleção das famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Tudo com base no Cade Único, né? Observando aquela família que já está sendo atendida. Aquela que não estava sendo atendida. E aí o Cras fez a indicação das famílias que vão receber. Acho que são 3 ou 4 parcelas, não sei. 4 parcelas. 4 parcelas até R$120, mais um gás. Então, assim, é de grande ajuda. Com certeza. É um cartão que ela vai ter uma autonomia para ir no supermercado. Para prover as suas necessidades ali. E ajudar ali no sustento da família. Bom, que bom, né? A gente sabe que a situação não está fácil. Não é um problema exclusivo de Três Lagos. Não é um problema de Brasil, né, gente? Que bom que a Secretaria de Assistência Social também está atenta para esses problemas sociais. Se você se enquadra nessa situação. Ou conhece alguma família que está em situação de vulnerabilidade social. Procure um dos Cras. Oriente essas famílias. Eu quero agradecer a Mariana, a Dayana. Pela participação ao vivo aqui no RCN Notícias, viu? A gente que agradece imensamente pelo espaço. Agradecemos a confiança. Agradecemos ao nosso prefeito. Porque dentro das políticas de assistência social não existe um repasse garantido. Dependemos muito da sensibilidade das prefeituras, né? E o nosso prefeito é muito sensível à causa social. Então, graças a ele, a estrutura que ele dá para a gente, que a gente consegue fazer um trabalho bacana. Nós agradecemos, né? Hoje estamos aqui representando mais de 310 funcionários, né? Estamos a todo momento atentos, sim, a toda essa população do município de Três Lagos. Às vezes a gente não tem perna para chegar nas pessoas, mas quando a gente sabe, a gente vai, a gente busca, né? No intuito de levar, de garantir e dar acesso a essas pessoas. A gente vê ainda que chegam muitas pessoas até nós que não sabem ainda do serviço. E quando vocês abrem esse espaço, né? E agradecer também aqui o secretário, o Roger e toda a equipe, né? Que dá esse suporte para nós. Que nos possibilita, né? A vir também no espaço, a trazer a informação. Isso é de grande valia para chegar aí a quem precisa. Muito obrigada. Nós que agradecemos.